Existem critérios para que as pessoas recebam doses de vacinas contra H1N1 em um período em que a procura cresce. Esses critérios você precisa conhecer também. O repórter Francisco Lima traz informações, aliás, perdão, Tiago Mello, perdão, Tiago. Traz informações para nós agora, Tiago Mello, boa tarde para você mais uma vez. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. A Fundação Municipal de Saúde está bem preocupada com o resultado da vacinação para influenza para aqueles grupos considerados de riscos diabéticos, imunodeprimidos, na verdade, os diabéticos, os hipertensos, pessoas, por exemplo, com obesidade. Do público que deveria ser imunizado, apenas 6% tomou a vacina. Para se ter uma dimensão, são 117 mil pessoas entre diabéticos e hipertensos acompanhados pela saúde municipal e apenas 7.288 se vacinaram, o que corresponde a 6%. Nós ouvimos aí o diretor de atenção básica da Fundação Municipal de Saúde, Clédison Batista, falando que os postos em função desse baixo percentual continuarão abertos para a vacinação desse público. Ouça o que ele diz. Para avançar para a última fase, é preciso que a gente alcance o máximo de pessoas com doenças crônicas. Então, se você tem alguma doença crônica neurológica, pulmonar, cardíaca, hepática, renal, obesidade, portador de alguma trissomia ou então transplantado, procure uma das unidades básicas de saúde. É importante que se você tiver hipertensão com comorbidade, você procure uma unidade básica. Se você tenha diabetes, você precisa procurar uma unidade básica. Leve algum documento que comprove ou peça ao seu médico um laudo que comprove essas patologias. Vamos avançar na vacinação desse grupo para que a gente possa diminuir a incidência de gripe nessa população, evitando internações necessárias. A partir disso, faremos o avanço para as outras etapas que ainda restam. Bom, então, tome nota aí. A quem que se destina a vacinação nessa etapa e quem deve procurar nesse momento uma unidade básica de saúde? Diabéticos, hipertensos com comorbidades, pessoas com obesidade grau 3, transplantados e doentes crônicos renais, neurológicos, pulmonar, cardíaco ou hepático. O que que deve fazer? O que que deve levar? É necessário apresentar numa unidade básica de saúde documento que comprove a patologia ou laudo médico que confirme o diagnóstico. Os pacientes devem procurar uma das 71 unidades básicas de saúde do município de Teresina para receber a vacina contra a influência. João Elson Obrigado. Obrigado.